Fala pessoal, tudo bom? Aqui o canal Sobretudo. Hoje vamos falar de séries e filmes. Isso mesmo. Hoje vamos falar de um filme épico chamado Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Esse filme é um filme de romance surpreendente de fatos reais que está na Netflix. É a história do Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Isso mesmo. Por isso que esse é o nome do filme incrível. É uma história de romance surpreendente de um amor que mudou o mundo. O Professor Marston e as Mulheres Maravilhas é um filme incrível que você tem que ver. Então vamos falar sobre ele. E antes de tudo então, já se inscreve no canal se não for inscrito, aperta o dedo no like e também ativa o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? Filmes e biográficos são realmente interessantes, não é verdade? Um dos filmes que tem chamado muito a atenção das pessoas é a obra biográfica do Professor Marston e as Mulheres Maravilhas, que foi lançado no ano de 2017 e desde que chegou na plataforma da Netflix, está fazendo um enorme sucesso entre os assinantes. O Professor Marston e as Mulheres Maravilhas conta a história de um homem muito importante na década de 40. Se você gosta de filmes biográficos, com certeza vai amar assistir esse título totalmente revolucionário, que possui 1 hora e 48 minutos de duração. Vamos mais saber sobre o Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Esse filme é de drama, biográfico, incrível. Contará para nós a história do William Marston, um psicólogo responsável por inventar a Universidade de Harvard. Quem não já ouviu esse nome? Harvard. É um nome muito forte, né? Então, esse cara é um dos inventores dessa universidade muito forte mundialmente. O criador de uma das profissionagens mais amadas dos dias atuais. Ele também, além de ser muito intelectual, referente à universidade, essas coisas, ele também viajava no mundo dos quadrinhos. Ele criou a Mulher Maravilha. Ou seja, por isso que se chama Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Ele criou a Mulher Maravilha na década de 40. Ele também é responsável por criar o Detector de Mentiras. Olha o quanto esse cara foi importante. Além dessa história de amor dele, que vocês vão ver que é uma história de amor incrível. Ele criou o Detector de Mentiras, criou a Mulher Maravilha nos quadrinhos. E também criou a Universidade de Harvard, que é uma das mais importantes de hoje. A vida desse homem, o Professor Marston e as Mulheres Maravilhas, no entanto, não é surpreendente apenas pelos seus feitos. Mas sua vida pessoal também chama muito a atenção das pessoas na época. Visto que ele vivia um relacionamento amoroso a três, com duas mulheres. Ou seja, ele fazia parte de um trizal, que envolvia a Luna, depois da academia, Olive Bernet. E sua esposa, que também era psicóloga e inventora, Elizabeth Marston. Então, ele tinha duas mulheres na época da década de 40. Se nem hoje é aceito muito isso, imagine naquela época. Mas o cara não estava nem aí, ele queria ser feliz, entendeu? Além de criar essas coisas que estão ficando para o mundo todo. Tanto a relação que os três tinham, quanto os ideais feministas que eram defendidos por elas, foram grandes inspirações e também quesitos mais do que essenciais para a criação da Mulher Maravilha. Quem diria que a Mulher Maravilha viria de um cara que teve um relacionamento a três e por isso que ele criou a Mulher Maravilha. Vamos conferir esse elenco de filme biográfico incrível. O Professor Marston e as Mulheres Maravilhas temos o renomado ator Luke Evans, interpretado por William Marston de forma excepcional. Ele entrega uma atuação excelente. Então, se você já conhece o Luke Evans, já sabe o que estamos falando. Se você não conhece, com certeza você vai lembrar do Luke Evans em alguns filmes incríveis como O Drácula, A História Nunca Contada de 2014, A Bela e a Fera de 2017, Ana, O Perigo Tem Nome de 2019, E o Mistério no Mediterrâneo de 2019 também, só filmaço. Então, se está gostando, já deixa o dedo no like que é muito importante, tá bom? Já interpretando as duas mulheres da vida de Williams, uma delas era Elizabeth e outra Olive. Temos as atrizes Rebeca House, que fez Atração Perigosa de 2017, e Bela Hert-Hochut, Nas Sombras da Noite de 2012, respectivamente. Pode acreditar, esse é um dos filmes disponíveis na plataforma da Netflix, que vale muito a pena ser visto. Portanto, não esqueça de separar aí uma horinha, duas horinhas para você assistir esse filme, que é muito importante. Não esqueça, porque é um filmão, é um filmão mesmo. O nome dele grava aí, que é Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Então, se puder, já assista hoje, que é um filme que está no coração do público da Netflix. Se você já assistiu, assista de novo, que vale a pena. Eu, só de falar dele, já vou querer assistir de novo. Então, é isso. Hoje, é essa a indicação do canal sobre tudo. Espero que vocês tenham gostado. E se você não for inscrito no canal, por favor, já se inscreva no meu canal, aperte o dedo no like e também ative o sininho de notificações. E eu vou deixar uma playlist chamada Vídeos do Momento. Nessa playlist, você vai clicar em algum vídeo lá, que é de série ou de filme, e eu vou falar detalhadamente um pouco o que vai acontecer naquela série, o que vai acontecer naquele filme. Se você se identificar com o que eu falei, você vai lá e assista. Como esse filme aqui é um filme de romance, que fala uma história real de alguém muito importante para o mundo e para o romance também. Então, você vai saber se você gosta através da minha narrativa aqui. E lembre-se, antes de ir na plataforma assistir, deixe um comentário aqui falando o que você achou do meu vídeo, falando do filme, falando da série, que é muito importante. Aqui é o canal Sobretudo, até o próximo vídeo.